Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Esse é mais um vídeo em parceria com a Aramado.com e hoje eu não vou gravar aqui na minha casa. Hoje eu vou até a casa do meu irmão para organizar os brinquedos do meu sobrinho, o Raul, que é a única criança pequena da família que também é meu afilhado e é um fofo. Então eu vou até lá, vou organizar e vou dar algumas dicas de organização de brinquedos de criança para vocês. Então, como eu falei para vocês, eu estou aqui no quarto do meu sobrinho, que é meu afilhado também, o Raul. Dá oi, Raul, para as pessoas lá. Oi! Quanto que a gente vai fazer? O que a madrinha veio fazer no teu quarto? Isso! Isso, nós vamos montar! Eu vou usar para organizar o quarto dele esses nichos aqui, essas estantes da Aramado.com, que se chama Guarda Tudo. Essa cor. Essa cor. Que cor que é essa aqui? É a... E a gente vai usar um verde e um azul. Então eu escolhi esse espaço aqui, essa parede, para montar essas estantes, e a gente vai fazer um cantinho aqui para ele ter os brinquedos, para ficar tudo à mão, para ser um... Essa parede. Essa parede, isso mesmo. O mais importante é que tudo fique à mão dele para desenvolver autonomia, isso é muito importante. Às vezes a gente faz tudo para criança e eles precisam desenvolver essa autonomia, aprender a fazer as coisas sozinhos, guardar os brinquedos, né? Agora vamos começar, então. Uhul! Vamos brincar? Vamos! A maquinha está frutando. Ah, é bem fácil. É só encaixar aqui. Olha, Raul, encaixa aqui, olha. Esse aqui encaixa aqui, olha. Vai ficar legal, hein? Nós estamos quase... Tem um momento. Então vamos lá. Vamos. Aperta lá. Força! Força, força! Força, força! Vamos! Aê! 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 Viva! Ficou bonito? Deixa eu ver. Acho que ficou lindo, hein? A gente me olhou. Olha aqui, ó. Ficou bonito? Vamos colocar no lugar? Me ajuda a empurrar. Ficou bonito? Ficou bonito, pessoal? Ficou bonito? Nós colocamos o tapete aqui no chão, e o tapete é uma coisa bem importante em quarto de criança, para a criança ficar à vontade para deitar, rolar, brincar, para o chão ficar mais convidativo. Ficou bonito? Então o cantinho aqui de desenho, de brincadeira está pronto, agora é hora de organizar e decorar. E a pai tentando, pintava o quadrado, fazendo chocolate, bananadinha, o tipo de e perna de palco, pelo tipo de palco. Ficou bonito? Ficou bonito, né? Ficou bonito? Ficou bonito? Ficou bonito? Ficou bonito? Ficou bonito? Ficou bonito? O gatinho Mostre lá o gatinho O gatinho é pra segurar os livros A gente coloca o livrinho aqui, ó Aí o livro é pra não cair, encaixa o gatinho lá Além dos livrinhos que eu coloquei aqui, né Então esse suporte tem formato de patinho Esse de gatinho E agora eu vou fazer Sabe o que eu vou fazer, Raul? Agora eu vou fazer um varal aqui Pra poder pendurar os desenhos dele Pra valorizar o trabalho que ele faz Pode abrir E aí pra isso eu vou usar esses ganchinhos aqui Que são rabo de cachorro Tudo isso que eu tô usando, tanto a estante Quanto os aparadores de livro Quanto os ganchinhos são da Aramado.com E eu vou colocar dois aqui Um fiozinho pra gente poder expor seus desenhos Você vai gostar? Tem laranja Que cor que você quer, ó Tem rabo de cachorro azul Rabo de cachorro laranja E rabo de cachorro verde Você pode escolher dois Então as principais mudanças que eu fiz por aqui Foi a estante na altura dele Nós selecionamos os brinquedos que ele tem brincado mais Então isso pode ser sempre mudado Então a cada semana Ou a cada mês Pode selecionar aqueles brinquedos que as crianças estão gostando mais Pode deixar o resto guardado Até porque quando vem um brinquedo que tá guardado Aquilo vira novidade novamente pra eles E eles se interessam mais Se todos os brinquedos estão à disposição Eles ficam enjoados e acabam não brincando com nenhum Então essa troca de brinquedos sempre é bem interessante Aqui embaixo eu fiz duas caixinhas organizadoras Eu dividi ela em duas e aqui na frente pra decorar Ele fez um desenho do jeitinho dele E eu fiz uma faixa aqui com o desenhinho dele Que eu acho que dá personalidade Faz ele se sentir valorizado Então aqui ficaram os brinquedos menores Ali ficaram bonequinhos Aqui ficaram carrinhos E aqui alguns brinquedos maiores Os livros também que é bem importante ter no quarto Que fica na altura deles A mesinha que já tinha ganhou um varal Pra que ele possa pendurar os desenhos Ou de repente fotografia até E eu achei que esse cantinho ficou muito gostoso Espero que ele aproveite bastante Deixa eu perguntar pra ele o que ele achou Ó, vem aqui com a madrinha Eu vou colocar o microfone em você Ó, que chique que você vai ficar Gostou? Você gostou? Aqui ó Gostou? Não, eu quero saber se o Raul gostou Você gostou dessa mudança? Você gostou da sua estante? Aqui, olha Ó lá, ó Do cachorrinho lá na parede Gostei Beijo Dá tchau então pro pessoal Tchau Eu espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada por terem assistido Um grande beijo E até o próximo vídeo Pode, pode, pode A madrinha tá voltando Agora você vai parar de falar isso, né? Tchau Ó, tchau Ó, tchau